A gente fez o primeiro show em dois encontros. Se tem uma coisa que não mudou, é que a gente sempre tem alguma coisa no show que a gente botou agora. A gente está tentando fazer uma coisa que não seja um padrão que a gente está acostumado. Uma parte é fazer música, outra parte é pensar em como vai se dizer as coisas que a gente vai dizer, o que a gente vai dizer. É uma experiência não só pensando num público e pensando numa coletividade, mas as tubas é muito uma experiência individual. A possibilidade de tratar de temas tão fortes e profundos, de maneira artística e de maneira sensível, sabe, que a música eu acho que ela transforma a nossa percepção, né. Tocar junto com as gurias trouxe isso, né, de vamos botar as nossas próprias composições, vamos botar essas coisas na roda. Quanto mais coisa eu puder fazer, mais me preenche, assim, então eu consigo tocar bomba, eu consigo tocar flauta, eu consigo tocar percussão, eu consigo tocar teclado, eu consigo cantar. Então eu me sinto muito preenchida, porque eu consigo ser muitas coisas junto com as tubas. Em música a gente está muito acostumada com os padrões, que foram padrões hierárquicos de relações de poder, do patriarcado, o ambiente musical sempre foi muito masculino, e aí a gente está sempre tentando estar com o olho nisso, para isso não se repetir, assim. A forma com que a gente trata o feminino, como a gente começou e como a gente vê hoje, é outra e vai mudar o tempo todo. E quem vem no show querendo ver o que viu, não vai ver. Vai ser sempre diferente. Cada corpo é um universo, uma surpresa, cada um tem seu ritmo, suas necessidades. Não existe corpo certo. Há corpos que ainda não funcionam dentro de toda a sua potência, porque estão sempre tentando ser aquilo que não são de fato. Mais importante do que ajustar o corpo, ao que a mídia ordena, é ajustar o corpo a si, ao próprio prazer, ao que o encontro pode render. No final das contas, é o outro que eu busco, é a sua singularidade, a assinatura da vida na sua carne, as marcas, o tempo, o comportamento. Qual a história daquela natureza sexual? Por que se desenhou assim? Por que se desenhou assim? Nasso flor, me torno pedra, exigência de ser forte. Não há sul e não há norte, que destinem minhas ideias. Nessa terra de senhores, planto e colho o recomeço. Vai e vem de uma história, que sempre remarca o preço. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não bradaram liberdade, fui escrava da opressão. Paria um povo retumbante, que gritava por fogo. Padecia aos olhos deles, voltei das brasas a lutar de novo. Quis um dia o silêncio, pra no peito um descanso. Mas a paz eu não alcanço, se a palavra não gastar. Talvez só o que resta no paradeiro do mundo Calar meu choro profundo e meu direito clamar. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não bradaram liberdade, fui escrava da opressão. Paria um povo retumbante, que gritava por fogo. Padecia aos olhos deles, voltei das brasas. A lutar de novo. Também para o dedo entre da pampa, fiz minha pátria em toda a terra. Não resumi minha guerra, aí eu na larga distância. Sobrevivo na tal circunstância, sou do tipo que não anda só. Juntos meus carros afastam o pó, muito tenho que andar. Pois renasço a cada manhã, e como o grito dos tarãs. Estou presente. Não vou me calar. Estou presente. Estou presente. Não vou me calar. Estou presente. Estou presente. Obrigado.